Essa história de ter leads, ter um futuro cliente, trazer ele para perto de você, principalmente você tem que entender que conteúdo é que define a tua audiência. Então você vai ter que criar um conteúdo muito bem qualificado, focado, para aquela audiência que você quer atrair. Não adianta você atrair lead que não faz sentido para o teu negócio. Você nunca vai conseguir converter ele num cliente, porque não conecta com a tua proposta. Então quanto mais você conseguir acertar o conteúdo que vai atrair essa audiência na internet, então você faz blog, você faz mídia social, você faz teu site, você está atraindo uma certa audiência. Então o conteúdo que você colocar ali para atrair essa audiência é o lead que você vai trazer para o teu negócio. E a partir desse momento você precisa converter esse lead, ou seja, trazer esse visitante e pegar o contato dele, para poder se relacionar com ele no futuro. Aí sim você converteu ele em um lead. Agora, depois que você converte ele em um lead, o legal mesmo é você conseguir converter esse lead em um cliente. Então você vai entregar mais conteúdo, mais valor, mais sintetizar melhor o teu negócio, entregando mais informação para ele, até que ele realmente se sinta pronto para comprar de você. E depois que ele compra de você, não para por ali também. Você continua se relacionando com esse cara. A ideia é que você converta o lead num cliente e esse cliente num fã delirante da sua marca, para que você possa continuar atraindo novas pessoas. O boca a boca, ele no final das contas ainda é a melhor mídia que você tem. Então quanto mais você encantar o seu lead lá do começo, até ele virar cliente, e depois o teu pós-venda, mais você vai conseguir atrair novos leads, porque essas pessoas que viraram fã delirantes vão realmente indicar para outras pessoas o teu negócio. E aí 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 E aí